então vamos lá a primeira eu te respondi com um exemplo de vida meu, recente pessoal familiar então objetivamente o Brasil as nossas famílias sabe, Deus é um só o Messias é um só então esse é o salvador depois existem grandes homens que fazem, que mudam a história do país pra pior ou pra melhor aqui é importante falar você gosta do Lula? Não, eu não gosto do Lula eu acho uma péssima pessoa mas ele é um grande homem? ele é ele é um grande homem mas ele é burro? Não, ele não é burro ele fala errado? eu falo errado, mas ele não é burro ele é um cara o meu inimigo, ele não é meu adversário político o Lula o Lula é meu inimigo ele não é meu adversário político adversário político pode ser um cara do centro vai se eu disputasse com o Tarcísio eu não sou inimigo do Tarcísio de jeito nenhum seria um adversário mas o Lula não, o Lula não é meu adversário ele é meu inimigo o que ele quer compromete de uma forma muito clara o futuro da minha família e quem compromete de uma forma muito clara o futuro da minha família não é meu adversário, é meu inimigo então vamos lá ele é, o seu inimigo ele é mais fraco ou mais forte que você? o seu inimigo do modo geral ele é ou igual ou mais forte do que você porque senão você já pisava nele e resolvia o problema uma cobra não é minha inimiga eu dou uma paulada na cabeça ela acaba com a cobra ela pode matar um filho matar uma criação minha alguma coisa eu vou lá, mato a cobra e acabou ela não vai ser minha inimiga para sempre então o meu inimigo ele é poderoso ele não é uma pessoa pequena voltando quem merece uma segunda chance ou não? respondendo a sua pergunta ao longo da minha vida o que eu me deparei? com situações difíceis quando a pessoa pisa na bola eu tocava grandes times na iniciativa privada no setor público óbvio né na iniciativa privada eu tocava time eu tinha e a coisa mais difícil que tem não é mandar embora um cara que roubou mandar embora um cara que fez uma sacanagem maltratou fez uma coisa errada isso é fácil ó tô te mandando embora por isso, isso e aquilo tá, passa no RH tchau quando o cara apronta muito ó, inclusive eu quero te dar uma justa causa isso é fácil o difícil é quando o cara é gente boa esse que é o problema o cara é gente boa o cara é correto e por uma razão qualquer seja porque o mercado tá muito ruim e se você não reduzir o custo você quebra a empresa aí você tem que mandar todo mundo embora aí você tenta muda vai faz reunião vamos tentar vamos não conseguir cara meu vai ter que cortar é o mais difícil é o mais difícil que tem mas você tem que cortar porque se você não cortar um você vai ter que cortar 40 depois esse é o mais difícil então assim faça um julgamento cada um de vocês estão me escutando vocês são conservadores vocês têm que fazer esse julgamento vocês estão contratando empregados para serem para te liderar mas você está contratando o cara para te liderar escolham buscando isso a competência o que o cara vai fazer para onde ele vai conduzir se ele serve para ser um líder político que goza dos valores tem os mesmos valores que você acredita que você defende e se no cargo que ele vai estar ele tem a competência para executar o que é necessário então assim esse que é a minha recomendação eu não vou chegar e falar fulano é um desgraçado esse não sei o que lá eu até posso falar não votem no nhonho pronto tá mas eu acho que ninguém que está escutando a gente quer saber vota no nhonho ou não não votem no na 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 narizinho pô né narizinho é a a a ex amante é eu esqueci é tanto apelido para mesmo a pessoa para a nossa alemanzinha então sim